Olá, estamos de volta com outras informações do governo federal. Começa daqui a pouco no Ministério da Saúde aqui em Brasília, uma entrevista coletiva com o ministro Marcelo Castro. Ele vai anunciar uma parceria internacional para o combate ao zika vírus. O repórter Ney Pereira ao vivo tem mais informações. Ney, com você. Bom dia, James. Bom dia a todos. A entrevista coletiva deve começar em instantes no Ministério da Saúde. O investimento em novas tecnologias é um dos eixos do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti e à microcefalia. O plano é executado pelo governo federal e envolve 18 ministérios, além de outros órgãos federais e parcerias com estados e municípios. Jaime. Agora, Ney, hoje à tarde o ministro Aldo Rebelo também dará uma entrevista coletiva. Qual o assunto? Jaime, o ministro vai detalhar as ações da mobilização nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti, que combate a dengue, a zika e a chikungunya. Essa ação será realizada no próximo sábado, dia 13, quando 220 mil homens das Forças Armadas estarão nas ruas para realizar ações de eliminação dos focos do mosquito. A população também vai receber material impresso. A meta dessa ação é visitar 3 milhões de residências em 356 municípios. Os 26 estados e o Distrito Federal vão receber visitas de homens e mulheres da Marinha, Aeronáutica e Exército. Jaime. Ney, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E agora, antes mesmo desse Dia Nacional de Mobilização, ações contra o Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele já estão sendo realizadas em vários pontos do país. Em Braslândia, aqui no Distrito Federal, por exemplo, pacientes com dengue terão atendimento exclusivo no hospital regional da cidade. A partir desta quinta-feira, quem chegar à emergência com suspeita de ter sido picado pelo Aedes aegypti, será encaminhado à unidade de atenção a dengue, composta por três tendas montadas pelo SAMU no estacionamento do local. Em uma das tendas será feita uma triagem. Em caso de suspeita de zika ou chikungunya, os pacientes serão redirecionados ao hospital. Para as suspeitas de dengue, existem duas barracas com um teste rápido e o hemograma, além de dez leitos com suporte para soro. A medida busca dar agilidade ao atendimento, liberando pronto-socorro para outros casos. Braslândia foi escolhida para receber a unidade de atenção a dengue por estar numa região com um grande número de casos da doença. Até 2 de fevereiro, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal registrou 1.073 casos de dengue em moradores de Brasília. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço inicial da Operação Carnaval deste ano. Os dados apontam a redução de 48% no número de acidentes nas rodovias federais durante o Carnaval 2016. As informações divulgadas até agora são preliminares. Da última sexta-feira, dia 5, até esta terça-feira, dia 9, foram registrados 1.429 acidentes nas rodovias federais. 94 pessoas morreram e 1.415 ficaram feridas. No mesmo período, no ano passado, aconteceram 2.300 acidentes com 97 mortes. Este ano, 1.249 motoristas foram flagrados bêbados ao volante e 153 foram presos. O balanço preliminar informa ainda que 151 mil veículos foram fiscalizados, 30 mil motoristas acabaram multados e aproximadamente 1.500 veículos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Nós ficamos por aqui. Ao meio-dia, estamos de volta com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.